Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mantelos Essa vai especialmente para todas as meninas Ei, caralho, quem tá barulhando é ele mesmo, porra DJ MR-011, peito respeita, caralho 4x4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mama, eu e os amigos Mama, eu e os amigos Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Fudando, vem, 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 vem sentando Essas mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas viram tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vaga Essas viram tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vaga De medusa, de ciclone, tô brotando no elenco Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume